Sabe, Magali, eu acho que a sina dos pais é se surpreenderem com os filhos. Os meus pais, que eram uns caretões, se chocaram quando eu tentei romper com os padrões pré-estabelecidos da época. Agora eu tô pasmo que a Tainá, minha filha, com a Tulê, seja tão conservadora. Pra minha geração isso é uma regressão. Eu acho que toda mulher hoje em dia quer muito mais da Viu do que simplesmente casar e ter filhos. Você não acha? Ah, não generaliza, né, Hamilton? Cada um sabe de si. Tem mulher que se realiza depois da maternidade. Olha, eu vou te dar um toque. Você não empuca com a Tainá. Você tem que se acostumar com o jeito dela. Porque a gente que convive com ela todo dia já acostumou. Não é questão de se acostumar, Magali. Eu simplesmente não me conformo. Ah, Hamilton, Hamilton, pega leve. Porque você tá fazendo com a tua filha o que fizeram com você. Ei, isso é verdade. Eu não devo julgar os valores da Tainá. Mas uma coisa eu te digo. Se a Tainá tivesse condições financeiras pra casar com o Léo, eu, pro bem da minha filha, ia ser obrigado a impedir esse casamento. Ah, não tem jeito mesmo, né? Ou careta, ou neoliberal. Pai, é tudo a mesma coisa. Como, filha? Com essa cara a reunião poderosa do chefão foi horrível. Eu tô horrível nisso, irmão. Esse chefão americano é o cara mais rígido que eu conheci na minha vida. Caretaço. Quase nazista. Nazista? Ele virou pra mim e disse que se eu não cortar o cabelo, eu tô fora, demitido, no olho da rua. Leozinho, a cabeleira é sagrada! A Tainá disse que você tinha voltado. Eu tô te atrapalhando? Não. Você tá com essa cara? Por causa da nossa conversa hoje à tarde. Eu não passei no vestibular, Romão. Não? Foi por minha culpa. Não disse isso. Mas eu sei que foi. Eu não te deixei tranquila pra poder fazer as provas. Para de se culpar, Romão. Mas também só foi essa prova. Você fez tantas outras. Eu tenho certeza que você passou em alguma. Essa faculdade era gratuita. E é a melhor faculdade de medicina do país. Bela, eu pago. Eu pago seus seis anos de medicina. O tempo que for necessário. Romão, não é por aí. O que eu posso fazer pra te fazer feliz? Pra não te ver sofrendo desse jeito? Pra te convencer que você vai ser uma baita de uma profissional? Vai ser uma grande médica? Vai ser uma mulher maravilhosa? O que for necessário pra te fazer feliz? Eu te faço. Você já me prometeu tantas coisas? Eu ainda devo acreditar em você? Bela. Olha. Essa daqui foi a minha primeira medalha. Eu ganhei quando eu tinha dez anos. No campeonato brasileiro de jiu-jitsu. É de estimação. Eu tinha perdido, mas encontrei ela no meu carro. Eu sei do xodó que você tem por ela. Bela. Se eu te provar que ela não vale nada perto do que eu sinto por você. Você acreditaria? Era uma medalha de ouro, Romão. Não interessa. Era apenas um metal. E se for necessário eu jogar todos os meus troféus e medalhas pra te provar o quanto eu te amo, eu não pensaria duas vezes. Eu jogaria tudo fora. Tudo fora. Você é meu maior prêmio. Você é minha maior alegria. É o maior amor que eu tenho na minha vida. Eu sei que você é suficientemente generosa pra me perdoar. Se o nosso amor não fosse tão forte, ele não chegaria onde chegou. E se ele chegou, por que não continuar? A gente tem que levar isso pra diante. Começar de novo. Começar de novo. A gente aprendeu tanta coisa com tudo que aconteceu que agora nada e nem ninguém vai separar a gente. A gente tem que levar isso pra diante. A gente tem que levar isso pra diante. A gente tem que levar isso pra diante. A gente tem que levar isso pra diante.